Estamos aqui na Feira do Vero Peso, em Belém do Pará, Brasil. A gente tem aqui na nossa frente a Baía do Guajará, do outro lado a Ilha das Onças. A gente tem aqui na Baía do Guajará, do outro lado a Ilha das Onças. A Baía do Guajará. Aqui a gente está vendo a mandioca. Quando já está descascada, passa por um processo de ralar e depois preparar a farinha, a famosa farinha de mandioca. A gente tem aqui na台icle. Os company das��aicas anunciação são am问adas. A gente tem aqui no Ruite do Guajará, digamos, com um processo de ralar. A gente tem aqui no Raía do Guajará. A gente tem aqui no Raía do Magda. A gente tem aqui no Ruite do Guajrayar. Obrigado.